Muito obrigado. E aí, ó, última mensagemzinha, porque vai começar uma boa noite. Gostaria, MT, de cheirar sua virilha, se possível. Não é possível, velho. Não vai... Infelizmente aí pra você não vai ser possível. Felizmente pra mim não vai ser possível. Salve! Começou! Terceiro mapa. As apostas aí é só no pisto, hein? Terminou o pisto, as apostas estão encerradas. Fúria e Godicente é o terceiro mapa. Daqui não passa. O jogo tá bom, né? Primeiro mapa foi da Godicente. O segundo mapa, a Godicente teve chance de fechar a Fúria. Voltou. E agora, terceiro mapa, a Fúria ganhou faca e começa de CT. Nossa, já melou, hein? Já melou. Melou e finalizou. O Felps levou o Vini. Já melou também o Cacerato. Cacerato tá aí, ó. Nove de HP. Melou e finalizaram. Caiu o Cacerato. Caiu também, né? O Vini. O Arte mata o Taquinho. Tá ali de Dual Bereta. Só esperando. Já falou C4 aqui. Tá em posse da C4 aí o cachorro do Arte. O Felps vai descendo do outro. Vai todo mundo meio que acumulando. Arte. Vai tomando tiro das costas. É levado pelo lato. Drop mata o lato. Não conseguiu finalizar. Acabou a bala. Acabou a bala. Salvo pela bala. Quem? Meu Deus. Olha o Felps, cara. O que o Felps tá fazendo hoje, velho? 1x0. Olha. Tá aí, velho. Né? A gente tá até comentando do lance do... Do... Do MiBR, velho. Que era o boom e tal, velho. O Felps é uma coisa que, né? Sem o Felps, a line-up é uma coisa. Com o Felps é outra coisa, cara. É eu. Olha o que o Felps faz, velho. Né? Olha o que o Felps faz, velho. Não tem o que fazer, velho. Porque são rounds. São rounds. Que, velho, muda a história do jogo. É um pistol que outro teria perdido. E aí, porra, o pistol lá no final vai acabar. Fez a diferença. Ganhou por causa de um ponto. É, um x4, né? É um rolê, velho. É insano, velho. São o Felps é o tipo de jogador que... Faz a diferença no time, velho. God sent um... Já deu uma outra cara agora pra esse comecinho de jogo, velho. Né? Porque... Detalhe. Detalhe. Um detalhe importante. O pistol... A Fúria ia ganhar o pistol e não ia nem ter deixado plantar a C4, cara. Não ia nem ter deixado... Não ia nem ter plantado a C4. E agora já começa um 2x0 pra God sent fazendo aí, ó... Uma boa economia. Porque esse round aqui eu não sei nem se eles vão perder a arma. A Fúria, ela vem pra um segundo round fraco, né? De compra. E vai forçar a comprar no terceiro round. Aí, muita M4 silenciada. Aí, se preparem pra um terceiro round de M4 silenciada da Fúria. Eu sempre penso, quando eu vejo essa parte do mapa... De quem que é essa blusinha amarela que deixam pendurada ali no vestiário? Tem uma blusinha amarela ali? Quem que é? Não é minha, não, velho. É do Alter? Do Alter White? 2x0. Olha aí, ó. 4. Pega aí o meta, ó. Faz um eco. 4 silenciada e uma AUG, cara. É forte, velho. Você não precisa forçar no segundo round mais, velho. 4 silenciada, cara. Tu tá sendo trouxa de forçar no segundo round. Olha aí. Acabou o round, cara. Os caras vão vir de MAC 10. Tu tá de M4 silenciada. Colete. Bomba. 3x1. Tá certo que é colete 1, né? Tá certo que é colete 1. Às vezes o cara vai te derreter de MAC 10, né? Dependendo de quem você for jogar contra aí, o cara vai acabar com tu. Mas é muito forte, velho. 4 silenciada, velho. Dá pra puxar 5, né? O drop que tinha pego duas kills puxou uma AUG, cara. O time da Godcent abriu 2x0 naquele pistol do Felps maravilhoso e agora a Fúria faz o seu primeiro pontinho. Segundo o senhor Crudili, o time da Godcent não faz dois dígitos nesse mapa. Vamos ver, né? A Fúria começou do lado mais forte, né? Começou do lado mais forte. Cara, aqui a gente tá, ó, na madruga, né? Meia-noite e sete. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que a... Eu acho que a qualidade da SL melhorou. Não melhorou a qualidade do CS, da SL? Melhorou, não melhorou? Melhorou, né? Eles aprenderam alguma coisa, velho. Melhorou, velho. Olha aí, ó. É, o... Era um eco, né? Do time da Godcent. Antes era muito ruim, velho. Antes era muito ruim comparado com a da Blast. Agora, eles já... Eles melhorou, velho. Eles melhoraram alguma coisa, velho. Já tá legal, velho. É, porque também eu fico na dúvida, porque o problema é quando tem os dois campeonatos na sequência. E aí eu vejo os da Blast e aí vejo o da SL junto. E aí dá o contraste, né? É que nem quando você sai com um pessoal... Um amigo bonito do seu lado, né? Aí machuca, né? Por isso você tem sempre que sai com um amigo feio. Mas... Quando a SL anda muito com a Blast, a SL machuca um pouco, velho. Aí eu acho que faz tempo que eu não vejo a SL com a Blast. Aí a SL tá bonita, velho. Ou não, né? Olha o arte. Olha o cacerato. Tá difícil, velho. Essa CM4 silenciada aí tá difícil, velho. É de perto, é de longe. Encostou, morreu, velho. Encostou, morreu. Ó. Encostou, morreu, velho. E os caras só pegando pixel de off-angle. É, é, ó. Aí vai aproveitar a smoke, ó. Molotovô de cantinho. Oi. Ué. Olha o arte, velho. Olha o arte. O Yuri, ele passou pelo arte como se o arte não estivesse lá, né? O Yuri passou ligadão no 220. O arte só ficou parado e matou todo mundo, né? O Yuri meio que beitou pro arte. Acho que nem... Não sei nem se ele percebeu o que ele tava fazendo. Até o momento 3x2, né? Até 3x2, o arte só ficou parado, velho. Fúria 3, GodSaint 2. Round agora, né? Eco, mais um equinho do time da GodSaint. O jogo começou, né? Numa pegada rápida aqui, né? Sanuki, sem muita fofoca. A Pen virou 9x6 de CT. É isso, né? Pen 9, agora tá de TR. Extra Assault 6. Um bom primeiro tempo, velho. A Pen virou... Pô, 9x6 de CT não tá ruim, não, né? 9x6 de CT na Vertigo não tá ruim, não, velho. Ó o drop de Aug, longa distância. O drop tá começando a encaixar, velho. Ó, matou. Ah, que delícia, hein? Ah, que delícia. Olha, que delícia. Ah, de zoomzinho. Porra, eco na dele. Ah, não vai dar reload. Vai dar reload nada. Vai puxar a USP, quer mais, né? 4x2. 4x2. Sétimo round. Agora a Godicente tem dinheiro. Vem com 5k. Muita utilitária. Vai vir, né? Vamos ver se eles vão trabalhar esse fora. Como é que tá a padrão aí da Godicente. Se vai vir rush. O que que vem, né? Essa faquinha do arte aí. Faquinha da caixa nova, né? Faquinha da caixa nova. O Yuri, ó. Fazendo a batida, né? Essa batida aí do fora que tá no meta. O arte já faz. Tentando segurar, né? Seguraram o duto. Pra não descer ninguém rápido. Seguraram o secret. Pra não passar ninguém rápido. Só que aí, o problema é que agora tem que ver esse fora. Que é onde a maioria dos times aí, principalmente brasileiro, tá tendo muito problema, velho. Nessa passada pro cat do fora, né? Olha aí, ó. O Cacerato faz a primeira kill. SM4, ela é muito... Eu não sei se ela é bonita, se ela é feia. Eu só acho que ela não... Ela não é do CS, né? É uma arma que ela não combina com o CS, velho. Pegaram do Crossfire, né? Do Point Blank. O taco mata o drop. Olha aí, ó. Round bom da God Cent, velho. Round ótimo da God Cent. O taco com 2 de HP fez 3 kills. O taquinho, muita experiência, né, velho? Muita experiência. Já jogaram uma HE de advertência no arte. Falando, se você vier, a gente atira. E o time da God Cent aqui, o importante é que, além de conseguir o round, tem a chance de não perder quase nada de arma, né? O taquinho pode, daqui a pouco, começar a sair. É apenas o arte. Ele não tem nem kit. O arte tá aí, ó. 7.750, sem kit, um homem econômico, né? Pegou? Um homem econômico, né? Então, pra quem, ah, pô, vai tentar o Ninja Defuse? Vai tentar o Ninja Defuse? Nada, velho. Um homem econômico, né? Econômico, cara. 9.350. E aí, ó. Ó lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem que ver, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, velho. A gente não sabe o dia de amanhã, ó. Ó lá, ó, ó. Sem kit, velho, sem kit. Hum. Provavelmente, Defuse não é problema dele, tá ligado? Não é problema dele, velho. Ah, mas, pô, e se, cara, cada um com seus problemas, né? Não é, cara? Cada um com seus problemas, velho. Cara. Né? Porra, 4.400, bicho. Sem kit, velho. O Yuri, ó. O Yuri, ele olhou, ele falou, pô, eu tô com 3.200. É foda, velho. É um CS moderno, esse, de que fala assim, ah, pô, não precisa estar o 5 com kit, porque no meio do caminho eu vou passar e pegar. Cara, eu te entendo, velho. Até o round que você tiver um X1 sem kit e perder com os 4.400 no bolso, velho. Eu super te entendo, tá ligado, velho? 4, Fúria, 3 God Sent, né? Até, aí, até esse round ser aquele round que te, né, que te tira de um campeonato bom, que te tira de, né, um sonho legal, né? Não é foda, velho. Ah, mas, pô, e vários rounds que você gastou os 400 e não tinha dinheiro depois de um round importante? Esses você não vê, cara. E o que você não vê, o coração não sente. O do kit com 4 de coisa, você vê, tá ligado? Não é? O que você não vê, o coração não sente, velho. Né? Isso que é foda, velho. Na vida, ela é, não é? Isso que é... Vai ter vários rounds que você não vai nem perceber, velho. Se você falar, putz, se eu não tivesse comprado 10 rounds seguinte kit, eu ia ter uma arma agora. Você nem percebeu, velho. 4, Fúria, 3, God Sent. Né? E lá vem. E lá vem. Já passaram pelo Secret, tá? Ó, caiu o Yuri. A Arte. Caiu o Arte. Foi o Pera, acabou levando. Os caras, mano, muito rápido. Essa pressão que o Steam tá colocando no Secret é insana, velho. Caiu também o Drop. Tá difícil, a pressão é muito atacante. O time da God Sent, velho. Os caras, muita pressão, velho. Não tem fofoca, velho. Esse time da God Sent hoje, ele tem essa vantagem, velho. É muito atacante, velho. Você não tá... Não fica muito... Muita gente bracinho, bracinho ali, esperando. Vai todo mundo junto, velho. Parece um enxame, velho. O cara tá sendo atacado por um enxame. E aí, se ele não consegue pegar uma kill muito rápida e se reposicionar, você já tá tomando de tudo que é lado, cara. Legal, porque o jogo tá tão tarde. Porque esse jogo tá sendo jogado nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ainda é cedo. Lá é quatro horas a menos, né? Duas a menos, três a menos. Lá é cedo. Hoje em dia, o mundo é moderno, cara. Hoje em dia, foi o que nem aconteceu, né? Hoje em dia, eles estão jogando... É, dois brasileiros jogando do México um jogo dos Estados Unidos, né? É mais ou menos isso. Hoje é globalizado, né? Hoje é globalizado. Fúria, quatro. God Scent também, quatro. A Fúria também tá no México, velho? A Fúria também tá no México? Cara, eu não consigo imaginar, velho. Porque eu não vi conteúdo do pessoal. Tipo, eu não consigo imaginar de onde que a rapaziada tá jogando do México, tá ligado, velho? Eu não sei se é um hotel, se é uma casa, se é uma gaming house, sabe? Mano, não consegue. Se é da barraca de suco do Chaves, eu não sei de onde a galera tá jogando do México, velho. Né? Se é da vila do Chaves, se é de Acapulco, eu não vi nada, velho. Não vi, velho. Mas deve ser um lugar legal, velho. Porque pelo menos não tá, tipo, pelo que a gente tá vendo, tá tendo muito pause, né? Pause técnico de... Ah, problema de internet, não sei o quê. Púria 4, God Sand também 4. Ué, se a SL fosse ligeira, não sei se eles já fizeram isso, né? Mas se a SL fosse ligeira, ela tinha que ter pego, alugado uns servidores de CS no México também. Aí já ficava com um ping mais baixo ainda, né? Será que eles fizeram isso, velho? E aí quando ia jogar dois times que tá lá, brasileiro do México, já... Né? Dava a opção pra eles jogarem do server barra MX. O taquinho caiu, caiu o drop art. 3x4. O Agodicente... Agodicente... Eu acho que deu ruim ver o seu Crodili. Você que falou que aí Agodicente não ia fazer nem 10. Ó. Puxou a utilitária na hora aí, ó. Talvez complicada. Cacerato e Yuri. Yuri Cacerato. É 3x2. É, nem vai. Ou vai. Nem vai. Ou vai. Nem vai. Nem vai. Nossa, ele vai... Ai! Nem vai. Do mal. 5 Godicente, 4 Fúria. Não, esse time da Godicente é um time difícil de você jogar contra, viu, velho? Cara, Godicente vai pro meio jogar o K 50-50, velho. Ou vai, ou não vai. E os 50% de IME parece promissor, velho. Porque eles estão jogando no CES de qualidade, velho. Eles estão jogando... Cara, eles estão jogando... Eles estão jogando o CES, velho. Não é? Eles estão jogando o CES sem medo, velho. Então, velho, vão pra cima. Estão jogando o CES alegre, velho. Um CES aí, o ruchador. Um CES aí pra frente. Um CES moleque, velho. Né? 5 Godicente, 4 Fúria, 1 Aug no Arte e um sonho aí pra rapaziada da Fúria. O Arte já consegue a kill pra cima do Felpera. 5x4. Se deixarem o cachorro do Arte trabalhar, pode ser, né? Pode ser complicado. O Arte já conseguiu a primeira kill. Nossa, ele... Mano, olha o que ele fez com o Lato. Que isso, Taquinho? Taquinho queimou, foi tudo. O Lato ficou com 5 de HP. Já tem 2 aí, bem amaciado. Olha aí, ó. Nossa, velho. Sorte que foi o Lato que tava com pouco HP porque se fosse outro, tinha ido, né? Varado. Ah, Molotov não pegou no KHS. Meu Deus. A C4 é plantada. 2x4. Caiu do mal. Olha o round exasso que a Fúria vai fazendo. É o taco no Bomb. Vão pressionando. Não teve o que fazer. Uma kill só pra God sent. O team da Fúria num round praticamente aí perfeito. Era uma Aug no Arte. O Yuri jogou demais. O Vini também. 5x5. Tudo igual, velho. O que é isso? O round exasso, né? Não desiquei nada, velho. Sabe o que eu tava falando do CS irreverente? CS moleque? CS pra frente? Porra. Tão elogiando, cara. Porra. Não pode mais elogiar nesse país, cara. Porra. Olha. Pode mais elogiar, cara. 5 Fúria. 5 God sent. O jogo tá bom. O jogo aqui está um jogaço, velho. Eu acredito muito, tá? Se vocês me perguntarem. Eu acredito muito que existe um mundo. Eu tô torcendo. A Fúria, ela tá encaminhada, né? Pro Major. E eu acredito muito que a God sent consiga aí sonhar com essa vaga. Tudo bem. A gente tá vendo as probabilidades segundo o engenheiro do chat, né? Olha o Arte consegue mais uma kill pra cima do Taco, pra cima do Dumau. Já são 3. 5 x 2. O Arte com 11. O Yuri com 2 kills aí pra ele. 5 x 2, né? Eu sonhei, ó. Se a Liquid classificar a Fúria classificar aqui hoje, né? Um time a sair do Brasil. Pô, se consegue. Se a God sent a gente tá representando aí, né? Uma nova molecada com o taquinho. E vem uma 00 Nation. E já tem a chart classificada. Tá bacana. Com a Pen correndo por fora. A T1 correndo por fora. Não é? Tá legal. Não é? Tá legal, velho. Tô esquecendo de alguém? É isso, né? Ali que eu falei, velho. Ali que eu falei. E plantaram. Plantaram. Bartim Lato consegue aqui o pra cima do Cacerato. Planta a C4. E olha o Vini, hein? 6x5. Eu acho que se a Liquid do Professor classificar aqui, né? A Fúria classificar e vir uma God sent barra 00 Nation, velho. E aí, T1 e Pen brigando. Pô, velho, né? A Shark já tá classificada, velho. A Shark já tá classificada. É que hoje, que já tem pontos, né? Que já tem pontos. A gente tem aí a 00 Nation, a Fúria. A T1, né? Que já tá com... A T1, a T1 não tem pontos, perdão. A T1 não tem pontos. A T1, ela tem muita fé. Caiu o que é isso? Cacerato deitou. 3 boneco, Arte 2, Cacerato, 10 kills, 7 Fúria, 3 God sent. Na reta final aí do primeiro tempo, a Fúria dispara, velho. Não plantou, é eco do time da God sent. Que é isso? Cacerato, hein, velho? Olha. Que é isso? Cacerato não pegou 3 kills o round passado? Pegou, né? Pegou. A T1 não tem ponto, velho. Vai ser difícil. A T1 e a... Quem tem ponto é a 00 Nation, Fúria e Pen. Quem tá correndo por fora é God sent, 00 e... God sent e T1. God sent e T1 vai tá correndo por fora, velho. Olha o Arte, derruba o do mal e o Bartinho. O Arte consegue mais uma kill. A Fúria vem pro oitavo ponto. É só o Felpera. SM4, cara, tá um absurdo. Mas, velho, se você for olhar, analisar mesmo, as pontuações de TR não tá mudando muito. Não tá mudando muito. O que... O que tá legal é que deu a dinâmica diferente pro jogo, velho. deu a dinâmica diferente do jogo. Você tá vendo os caras matar com uma arma diferente, velho. Né? Ah, os TR tá continuando fazendo ponto, velho. A AK continua forte, velho. A AK, AK é sempre uma arma embaçada, velho. A AK é... E tava muito osso, velho. O negócio de... Segundo round, o cara planta de TR e o cara vem com três AK, cara. E tu tá de famas ou você tá de... de MP foda-se. Saca? Agora você pode tá de MP4 silenciada contra o Maká no segundo round se o cara plantar. Isso daí tava quebrando o jogo, velho. Tava badaras demais, velho. Puta merda. Voa enquanto você pode. Voa enquanto você pode. Olha o cacerato. Nossa. Que isso? Do nada. Caiu a lista. O drop não matou. O Felpera pegou a info. Com oito de HP o taco plantou. O drop vai se aproximando. Vini mata o do mal. Olha... Aí o drop jogou inteligente, hein, drop? É só o Felps com oito de HP. Você viu o drop pra cima do taco ainda, né? Jogado ali, ó. Inteligente. Um x dois drop e Vini contra o Felpera. Será? O Felps já fez aí tanta coisa hoje, ó. Estão tentando achar o Felps. Vai defusando. Ah, ele é diferenciado. Quase, velho. 9 a 5. Olha. Olha. Nt, né, velho. Ficou com 1 de HP. Meu amigo. 9 Fúria. 5 God docente, velho. O time da Fúria vai caminhando. Um bom primeiro tempo aqui, né? Um bom primeiro tempo. Lá, na Lima Belmiro, na Limoneira, PEN Gaming 13. PEN Gaming 13. é... Extra Assault 10. PEN Gaming 13. Extra Assault 10. Também terceiro mapa. Haja coração, velho. O Art mata o Felps. Esse é o último round do primeiro tempo. É o último round. Agora, o Art comprou kit. Tá vendo? Fala dele. Fala dele. Agora, ele tá de kit. 9 a 5. 5x4. Ah, God cent. Né? Teve muitos rounds aí, né, velho. No detalhe. O round passado, por exemplo, tava, né, praticamente, ali, 3x2 na mão da God cent, mas jogou demais o drop. Olha o Yuri fazendo também um bom half aí do CT cobrindo a parte de fora. Eu não sei se o time da God cent explorou muito o cat, velho. O time da God cent não fez nenhuma tática pro cat, velho. Fez? Se fez, eu não lembro, velho. E o pessoal, pelo menos, né, tem muito time aí fazendo boas táticas pro cat, né? Pessoal aí, tá, tá no meta aí. Muito, muita gente fazendo táticas boas pro cat aí. Muito time com dificuldade, né, pra cobrir esse fora do cat. Ó, tá rolando finalzinho de jogo, pen game versus extra salt lá na Lima Belmiro, né, enquanto aqui tá no intervalo, vou liberando as mensagens, quem quiser ver o finalzinho. Pô, agora que eu sei que tem o penilongo aqui, velho. Se é o penilongo grande, velho, esse porrachudo, os bichos, eu não tenho dó, velho. Não tem dó, cara. Gal? Oi. Galo, periquioto cabuloso é o mascote do Berlandia Sport Club e meio badar asmenso, mas fazer o quine é o que temos. periquito cabuloso, cara. É, cara, é, porra, Imagina, tipo, é, foda, velho. periquito cabuloso. Cinco meses. Tamo junto, velho. Obrigado pelos cinco meses. Não tem, não tem muito o que falar, né, velho. tem muito o que falar, não, velho. Oito meses te dando e darei muito mais. Tamo junto, tamo junto, muito obrigado. O Brasil tem tanto animal, velho, pra você, né, achar um animal malvado. Boa noite, Gal. Hoje o Brasil não perde esse campeonato. É, hoje não, né, hoje não. Por isso que é torcer muito, né, torcer muito pro, pro time da, da PEN ganhar, né, ganhar do time da, da Extra Salt, pra pelo menos a gente se ver livre, cara, tá ligado? Se ver livre de... Cara, é, eu te aconselho a você fazer esse trampo, mas já, buscando, né, um trampo novo. Ou pelo menos se preparando pra um trampo novo. Porque o problema, não é você fazer um trampo que você não gosta, o problema é você tá num trampo que você não gosta e não ter expectativa nenhum de pra outro, né? Tamo junto, é, cat, cat, catwalk, catwalk, o lugar onde o gato anda, catwalk. Quando tem tio time os brasileiros jogando, o certo é torcer pra dormir cedo. Não, pô, o certo é torcer pro jogo ser bom, e o jogo tá bom, né? O jogo tá bom, né? Porque o problema é você tá num emprego que você odeia, que não te faz bem e você não tem expectativa de sair, de ir pra outro, de melhorar, né? Muito menos oito. isso mesmo, são seis meses te dando. Tamo junto, viu? eu vou te dar. Obrigado, obrigado, né? Obrigado. Gal, manda salve pra turma 44 da Medicina Alfenas. Turma 44 da Medicina, mas não é qualquer Medicina não, a Medicina Alfenas. Valeu, 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 falou, né? 14 PEN, 10 extra salt, vamos empurrar, vamos empurrar, falta 3K lá na Limoneira, 3K lá na Limoneira, tá voltando aqui, lá tá pra acabar o jogo da PEN, provavelmente vai acabar, aqui voltamos, estamos voltando, então, FURIA 10, GODI 105, é o segundo tempo, muito obrigado, o Mate, o Otelinho, o Red, o Punho, já, a Bruna, tamo junto, viu? Aqui é o Daniel, é o inimigo oficial da dieta, tamo junto, pois é, velho, Bruna aqui, o Daniel é o inimigo oficial, pois é, ele também deu um monte de doce aqui, velho, ainda bem que chega amanhã a Let, porque vai ser difícil, velho, C4 plantada, AA, é da FURIA, será, rolou pezinho, LATO, corto, VINI, é 3x5, vai ter que vir esse backup da GodSent, a GodSent, se tomar esse pistol, vai machucar, o Taquinho se joga, olha esse, olha que isso, Taquinho, vem para a correria, já vem para o defuse, o drop mata o Bartim, quem? Meu, defusado, meu amigo, olha esse defuse, é um defuse heróico, do mal, Rufus, meu Deus, e aí, ó, é aquilo que eu falei para vocês, olha agora, o armamento, que a FURIA vem, ó, olha o armamento, que a FURIA vem, AK, galhar, ó, eles perderam o round, tá ligado? Olha que ridículo isso, duas AKs, uma galhar, e uma, e uma ZIG Sauer, manja, se você não tiver, pelo menos, duas M4 silenciada, o jogo tá quebrado, cara, o jogo tá quebrado, ó lá, por isso que eu acho que a M4, os caras tinham que ter pegado mais M4 silenciada, a GodSend sabia que os caras iam forçar, entende? então, FURIA 10, GodSend, GG PEN, acabou? Acabou, mas tá 14, tá 14, GG PEN, deu sorte aí, então, PEN 16, Extra Assault 10, ó, A vaga é brasileira, velho, independente do que aconteça, na Limoneira, a vaga veio pro Brasil, porque agora é saber se vai ser a FURIA, se vai ser a GodSend ou se vai ser a PEN, né, porque o importante era não ser a Extra Assault, velho, no Mundial da IEM, o Inter vai ter um desses três times BR, então, velho, que God, eu fiquei com medo, quando eu olhei, eu falei, pô, vai ter esses três times, só falta, só falta ser Extra Assault, né, então, estamos aí, velho, 11 FURIA, 6 GodSend, tá vendo? Não tá equilibrado, velho, não tá equilibrado, essa economia, tá certo que é aquilo, né, eu já expliquei também, quando o TR planta, é quase que um empate moral, né, quando o TR planta a C4, mata vários, e o CT defusa, né, ainda mais que o CT defusou, e tá todos os CTs mortos, e o TR vivo, né, é quase que um empate o round, né, mas é um empate que o TR no round seguinte, tem muito mais arma que o CT, cara, essa economia aí, velho, 11 FURIA, 6 GodSend, a GodSend moscou, tinha que ter puxado, muito mais silenciada, velho, vai, tem, ixi, nossa, olha, olha a merda que deu, um falou, deu ruim aqui, o outro falou, deu ruim aqui, os dois se trombaram, falou, cada um resolve o seu, ninguém resolveu de ninguém, o do mal ainda matou, o Yuri vai tentando, nossa, deu ruim para os dois, ao mesmo tempo, do mal girou, é o do mal contra, vai jogando a smoke, ficou na bomba aí, de fumaça, dentro do duto, o Cacerato leva o partido, o do mal vai tentar correr, consegue correr, com a AK, a FURIA vem para o 12º round, a profecia do Sr. Crodilli, ainda existe o mundo, né, Sr. Crodilli falou, que o time da Godicente, não vai fazer nem 10 pontos, no terceiro mapa, e está aí, né, quem perder, deste, desta MD3, amanhã, enfrenta, o time da PEN, para valendo a vaga, na grande final, contra quem ganhar, né, FURIA 12, Godicente 6, o do mal saiu, com a casinha dele, e agora, agora é o eco ainda, da Godicente, a FURIA está, cara, o time, hoje a gente viu, né, esse time foi, foi contra a Extra Salt, né, o primeiro jogo da noite, a primeira MD3 da noite, a Godicente, teve muita dificuldade, de TR, o jogo chegou a ficar, 13 a 5, eu lembro, que eu falei para os senhores, que eu preferia, 5 de CT, do que 13 de TR, e a Godicente, virou aquele jogo, lembra, lembra, agora, é, a Godicente, ela tem um bom CT, vamos ver como é, que vai ficar aqui, né, vamos ver como é, que vai ficar aqui, eu estou falando isso, não é nem para ficar, é só para alertar, os senhores aí, que a Godicente, tem um CT muito bom, no mapa, velho, vai ser, velho, a Fúria, ela vai precisar, jogar, velho, foi, 16 a 14, né, Godicente, e Extra Salt, na Nuke, a Godicente, teve muita dificuldade, de TR também, velho, aconteceu a mesma coisa, velho, a mesma coisa, a Godicente, tomou 10, 5, tomou o pistol, ah, estava me picando, cara, olha, picando a batata da perna, ainda, velho, que pernilongo, maldito, velho, amanhã, eu vou, eu vou, eu vou comprar, vou no mercado, vou comprar coisa, para exterminar, velho, olha, eu vou, velho, que isso, olha, os 5K, esse do Yuri, né, esse do Yuri, mano, é um super longo grande, cara, vocês acham que é pouca coisa, velho, eu falei para vocês avisarem, velho, 13, Fúria, 6, Godicente, 13, Fúria, 6, Godicente, esses bichos, eles não tem vergonha na cara, não, velho, eu já jurei o bicho de morte, ele sabe que eu topar, ele sabe que eu vou matar ele, e ele fica, cara, ele fica, ele fica, ele fica, ele fica, deixa eu acabar a live, velho, quando eu fechar a live, nossa, esse bicho está fudido, cara, vou atrás dele, depois vou atrás da família dele, velho, olha o Felpeira aí, que isso, olha o Felpe, olha aí, olha aí, foi aquilo que eu falei para vocês, olha o time da Godicente, chegando aí, duas, 15 no Felpe, duas no Lato, o Vini ainda devolve no Taco, ué, só barulho, agora, cara, trocação nervosa, né, dois jogadores mortos aí da Godicente, um x3, não pode perder, mano, já perdeu a arma demais, velho, já estava, né, chegou a ficar ali num 5x1, o Vini, ele sabe, olha a grana que está, o time da Fúria, né, está uma grana boa, é, agora, a situação, é que o time da Godicente, está zerado, velho, tem três jogadores que está zerado, vai rolar os dropzinhos, vai rolar os dropzinhos, o, o, pausada, a partida, vai ter que conversar, pausada, a partida, vai ter que conversar, aí, será que vai comprar, será que não vai comprar, meu amigo, um salve para o Kinen, BR, seja bem-vindo, o GNQ, o Sunner, o Fower, o Majestic, o Bielseira, o Perrela, o Clips da Tribo, 10 meses, estamos juntos, estamos juntos, 13, Fúria, 7 Godicente, 24 kills, barra 9 no arte, né, o fiscal do arte, aí, ó, o arte 24, fala do kit dele, né, fala do kit, cadê o kit, tá aí, 24, barra 9, vem Smoke, vem Molotov, round forçado, aí, comprou o que dá para comprar, o time da Fúria, tem Mac 10, tem Eagle, tem Tech Nine, tem duas AK, o time da Godicente, tá no, né, no padrãozinho, com a silenciada, tem execução, para o bombear, tá cego, totalmente cego, que isso, olha aí, o arte mata 2, o do mal devolve, o fralteira, tá no, do mal, cara, o do mal segurou tudo no bombe, que que o do mal salvou, o taco chega junto, o do mal, o round já estava meio que perdido, talvez, para Godicente, do mal, 3 kills para ele, cara, mano, eu nem sei se o do mal estava no bombe, se o do mal apareceu do cat, se o do mal teletransportou da B para A, por baixo, da onde que veio do mal, velho, porque já tinha morrido o do bombe, já tinha morrido ali, né, o do que, o do lado do duto, meu amigo, 13 a 8, e agora é o macar, herói aí no arte, 13 a 8, vigente, vai ser com emoção, ah, olha o taco, 3 kills já, o do mal segura, o taco, não foi para cima de, de, de USP não, se reposicionou, o cacerato está doidinho, para o curioso, cadê o curioso, cadê o curioso, ninguém vai descer, cadê o curioso, cadê o curioso, cadê o curioso, ninguém vai dar backup para B, ninguém vai girar, ó, será que vai ser o Phelps, nossa, o pessoal, não faz nem ideia dele, né, nossa, ele passou, ele está sem a C4, olha, olha, os 13 a 9, o time da Godicente, aí, ó, faltando um pontinho, senhor Crudilho, um salve para o Victor Viel, você falou que se fizesse 10, o senhor seria um patinho de borracha, né, um patinho de borracha, 13 Fúria, 9 Godicente, a Godicente, tem um CT respeitoso, cara, tem um CT respeitoso, não é bagunça esse CT, AW na mão do do mal, M4 e AK, MEC 10 no cacerato, tem galhar, tem AK, economia agora, da Godicente, já está muito mais estabilizada, né, o Bartim está no bombe, vai, é muito parecido com aquele round, muito parecido, ó, tirou, é, cara, a, a, a Fúria tem uma, uma tática, aparentemente, a Fúria tem uma tática na A, que o time da Godicente não sabe segurar, velho, 14 a 9, aparentemente, tem uma tática aí, que eles tacam as coisas aí, muito, uma execução que não sabe segurar, velho, olha, já, já sabe o que tem que rever aí, para o, para o RMR, viu, ou para amanhã, nossa, velho, não está rolando, o, o do mal, ele segurou naquele primeiro round, né, caramba, que execução forte, velho, porra, está todo mundo ficando cego, molotovado, morto, sem posição, não está, velho, tática forte, velho, AW sem colete no taco, cai o lato, nossa, será que o senhor Crodillite tem razão, se perder esse round, é 15 para a fúria, sem dinheiro para GodScent, vai cortar de novo, meu amigo, o Bartim, desesperou, foi avançar, o Felps está chegando por trás, mata o primeiro, tem por cima, levaram ele, 4, 2, é os dois de AW, nem jogaram ainda, deixou a gaia no pé, não, cai agora do mal, meu Deus, 28, 15 no Arte, esse pai GG, esse pai GG, o taco leva o Arte ainda, vai ter que aí, tentar alguma forma, para guardar essa W, ele não pode nem para a base CT, porque o pessoal vai aí, provavelmente, vir atrás dele, ele já está pensando um jeito, de se posicionar no outro canto, está aí, bomba plantada, o time da Fúria também quer garantir, já perdeu um X4 para o Felps, não quer perder um X3 para o Taquim, é importante fazer esse 15º ponto, agora no momento, vai chegar no 15 a 9, ainda o seu Crudilho, aí acreditam, só por Haluskas, o Leleu MX, o E.E. hoje o Carai, o Victor, mano, às vezes, você não precisa de muita coisa, às vezes, você precisa de uma tática, extremamente boa, né, às vezes, ah, pô, às vezes, o time tem 10 variáveis, 5 hipotenusa, 8 execução, 10 mutante, e o time da Fúria, eles tiveram uma tática, dessa, essa, essa entrada A, que, velho, né, e que acabou com o jogo, velho, que acabou com o jogo, velho, 15 a 9, velho, ó lá, não tô, não teve o que fazer, velho, e aí eles botaram um terror tão grande no bombear, que, velho, 2x2, caiu, drop, 1x1, 1x1, lato contra Yuri, para decidir se o Sr. Crudile é um patinho de borracha ou não, para decidir se vai dar Fúria ou se a God Sand faz 10. é esse o Sr. Crudile, pode dar Fúria, mas o Sr. é um patinho de borracha, é pato, é pato, olha, é patinho de borracha, que faz barulho pela bundinha, ele ainda falou, velho, daqueles que faz barulho pela bundinha, que falou, olha, tá aí, tá aí, vai aí, que beleza, hein, velho, que beleza, 15x10, NT, né, NT, velho, 15xFúria, 10xGodscent, jogaço, velho, a Fúria tá com a faca e o queijo na mão, tá botando pressão nesse bombear, tá botando, é que nem esse pernilongo tá botando pressão em mim, cara, porque eu tô aqui, eu tô em choque, cara, pensando, eu começo a coçar, começo a achar que ele vai vir de um lado, eu já começo a me mexer pro outro, começo a coçar a nuca, o negócio vai, velho, você fica desconfortável no mapa, velho, o time aí da Godscent agora tá jogando o jogo que a Fúria quer, velho, 15xFúria, 10xGodscent, são 5, 5 match points, velho, e ó, rushá, rushá, o Cacerato, leva o Bartim, e aí é rushá fake B, vai A, vira B, lato, fica no 3x3, reposiciona, tá esperando, Yuri vem na dele, abre cortando, 3x2, já vai passando, pega as utilicárias, sobe pro Cat, óleo do mal, cai, é muita trade, acabou a bala, acabou, e aí ele viu, meu Deus, olê, tá sem, tá sem, tá sem a C4, a C4 é do Felps, ia acabar o jogo, acabou a bala, meu amigo, arte versus Felps, um duto, é o que separa os dois, e o arte tá ali, ó, o arte tá ali, falando, nossa, será que ele vai achar que eu venho por fora, nossa, será que eu vou, nossa, ele já, ó, ele engoliu a cabeça do Felps, e acabou, e,